Olá pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês a forma como eu dou volume aos meus cílios como eu passo meu rímel, quais são as técnicas, que na verdade não tem técnica nenhuma pra deixar os meus cílios alongados e bem separadinhos que eu sei que vocês gostaram do vídeo que eu fiz de maquiagem pra ir pra escola e lá eu mostro meu cílio bem volumoso, tipo como ele tá aqui agora e vocês me pediram pra mim mostrar pra vocês em vídeo então eu preparei um tutorial, mini tutorial pra vocês pra vocês entenderem como que eu faço a preparação dos meus cílios então gente, eu uso a máscara Decolossal, ela é essa amarelinha aqui da Maybelline e pra auxiliar na separação dos cílios eu tô usando somente esse aplicador aqui que ele é o da máscara Super Shock, da Avon, essa máscara verdinha aqui que já não tem mais nada, tá vazia, então como eu gosto muito desse aplicador eu tô ajudando ele, eu tô usando ele pra ajudar na separação dos cílios com a Decolossal, tá? então eu vou mostrar pra vocês a diferença dos meus cílios vou aproximar um pouquinho mais pra vocês verem que meus cílios eles não são extremamente pequenos, mas eles também não são longos então esse resultado aqui eu adoro porque dá uma super diferença e então eu vou aproximar pra vocês pra mostrar então os meus cílios normais, eles são assim, ó eles são bem pequenininhos, mais ou menos, né gente? ó, não dá pra ver muito bem mas em relação aos cílios que estão com rímel olha só a diferença, gente é muito grande a diferença, né? então é isso que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço bom, eu vou dizer pra vocês que não é uma técnica nem nada é somente o modo como eu passo rímel, tá? eu espero que vocês gostem e que vocês tentem em casa também não necessariamente precisa ter essas duas máscaras mas eu aconselharia porque é o modo como eu passo e como vocês querem saber como eu passo pros meus cílios ficarem assim eu uso, como eu já disse, eu uso a The Colossal e eu uso um aplicador da máscara Super Shock então fica a critério de vocês se vocês quiserem comprar essas mesmas ou usar a que você já tem em casa vou começar passando uma camada da The Colossal esses cílios desse lado aqui, eles são bem diferentes desse lado tá? o esquerdo é bem diferente do direito então eu vou tentar emparelhar mais ou menos mas aqui no cantinho ele sempre dá uma diferença ele não fica tão levantadinho quanto esse aqui, tá? mas então vamos lá eu gosto de ir passando, dando piscadas porque eu acho que fixa melhor o produto no cílio e desde a raiz tá? desde a raiz até a ponta outra dica que eu vou dar pra vocês é não se importem de sujar a pálpebra ou ao redor do óleo óleo não, né? ou ao redor do olho porque faz parte, gente se tu quer ter um cílio de boneco, um cílio grande, volumoso tu tem que passar bem passadinho e isso vai incluir sujar a pálpebra então se tu quiser trazer pro teu lado um cotonete que nem eu faço é bom tu trazer porque daí depois tu já limpa o que foi sujo então desde a raiz até a ponta eu vou penteando, ó fazendo esse movimento de zigue-zague que eu acho que o produto acumula bem mais esse é o resultado de apenas uma camada do decolossal ele já deixa o cílio enorme e bem volumoso agora eu vou mergulhar o meu pincel de novo uma mergulhadinha e vou pegar o pincel o pincel, o aplicador, como queira da Super Shock e o que eu vou fazer? eu vou passar ele no meio do decolossal, ó e não usar os dois e aí o produto sai aqui e não corre o risco de quando for colocar aqui dentro do potinho da decolossal como ele não é aplicador próprio pra ele transborda o produto então eu faço isso e agora então eu vou passar mais uma camada só que com o pincel, com o aplicador da Super Shock então gente, eu penteei os meus cílios com esse aplicador verde aqui e agora então eu tô só passando o restinho da última camada tá? pra dar uma fortificada mas pra mim já tá bom assim como eu sei que os meus dois cílios, um de cada olho, é bem diferente um do outro eu sei que esse aqui não vai melhorar porque esse aqui é sempre um problema tá? então não adianta eu ficar passando muito porque ele só vai encher de rímel, vai embolotar, vai ficar feio vou ter que tirar tudo e fazer tudo de novo o resultado dos meus cílios é este eu gosto bastante de deixar os cílios assim e ele fica tão alongado e tão volumoso que parece que eu tô com uma aba em cima do meu olho parece que eu tô de boné nos olhos é mais ou menos a mesma sensação de que quando tu coloca cílio postiço só que bem mais natural porque o cílio postiço não é uma coisa tua então querendo ou não fica um pouco artificial como eu já falei pra vocês esse meu cílio aqui ele é totalmente diferente do cílio deste lado, eu prefiro mil vezes esse daqui mas infelizmente a gente tem que aceitar como a gente é, né? então durante o dia quando eu vejo que o meu cílio tá dando uma caidinha eu vou lá e passo mais uma camadinha de rímel e assim eu vou indo durante o dia, gente eu passei na parte de baixo também porque é muito importante tu não pode encher o cílio de cima de rímel e não passar na parte de baixo fica muito estranho então é isso eu espero que vocês tenham gostado e entendido a forma como eu faço não tem nenhuma técnica específica mas é uma coisa mais assim pessoal minha eu quis mostrar pra vocês então como é que funciona um beijo e até o próximo vídeo eu vou lá e 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 vou